De volta o passe, a Pepe como se fosse um ponta, pra praça, bela jogada, assistência a Cristaldo, levantou pro gol, João Pedro de cabeça, sobe Baço, tocou na grande área, a bola voltou, Cristaldo pra trás, Baço tira, botou o rebote, Cristaldo, um canhão, São Paulo falhou, é gol! Gol! É do Grêmio! Primeiro ataque do segundo tempo na Vila Belmiro, depois que a defesa atira, ela fica dentro da grande área, Cristaldo enfia o pé, manda um canhão, João Paulo falha, a bola passa entre as suas mãos, vai no ângulo direito, o Grêmio marca 1x0 o início de segundo tempo, no primeiro minuto, no primeiro ataque, Na primeira vez que um time ataca, o Grêmio marca na Vila Belmiro, 1 pro Grêmio, Santos 0, João Paulo não tem jeito, tá feito! Um canhão do Cristaldo, a fábia do João Paulo, Grêmio 1x0 o Felipe Melo! E o João Paulo não acredita, balança a cabeça pro lado...